Gente! Ah, não! Ah, ele vai embora pra lá agora que eu vou filmar. Gente! E depois o povo diz que não vem. Não tem dúvida, meu filho. Vem, pra cá. Não tem dúvida, não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Vem, pra cá. Vem, pra cá. Vem, pra cá. Sai daí, Charlin. Sai, Charlin. Sai, Charlin. Sai, Charlin. Caralho, gigante. Sai daí, Charlin. Sai daí, Charlin. O tubarãozinho rodando na beira aqui, ó. Dois metros da beira. Tem espaço ele aí, ó. Olha o tamanho dele. Tem uns dois metros. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Paramos lá aí, ó. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Vem, pra cá. Vem, pra cá. Obrigado.